Olá pessoal, sejam bem-vindos. Muito bem, no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês e fazer com que alguns de vocês aí, pessoas com mais de 40 anos, de repente, se lembrem de um pequeno texto, né, que a gente estudava lá na nossa segunda ou terceira série sobre o jabuti e sobre o coelho. Então, nesse vídeo nós vamos falar aqui sobre velocidade e vamos falar sobre qualidade e continuidade. Isso mesmo. Hoje, pelo advento da internet, a gente vê que é tudo muito rápido, né, as pessoas querem porque querem aprender a tocar o instrumento em tantas horas, tantas semanas, enfim, né, e elas não querem passar por algumas fases, né. As pessoas, na verdade, elas querem porque querem tocar, mas elas não querem estudar. Ou elas acreditam que não é preciso estudar para tocar o instrumento, tá. Então, a alusão que eu quero fazer aqui com vocês é a seguinte. Certa vez, né, um coelho decidiu apostar uma corrida com um jabuti, né, uma tartaruga. E o jabuti aceitou, falou, não, vamos apostar assim. Então, eles tinham que percorrer uma determinada distância, né, E, beleza, foi dada a largada, o coelho saiu disparado na frente, assim, né, Saiu voando na frente. Quando o coelho olhou para trás, ele viu que o jabuti estava longe. Não dava nem para ver o jabuti. O jabuti estava muito longe, dava para ver só um pontinho, assim. O que que o coelho decidiu fazer? Ele viu uma árvore muito, com uma sombra bem legal, né, Um lugar bem legal, assim, para deitar. Ele foi lá e deitou e dormiu, né. E aí, quando ele acordou, né, começou a se espreguiçar, ele olhou, Ele percebeu que ele ainda não conseguia enxergar o jabuti. Só que, na verdade, o jabuti já tinha passado ele, ó, fazia muito tempo que o jabuti tinha passado ele. E o coelho dormiu por muitas horas e nem se deu conta disso. Ele estava tão confiante, né, ele estava tão confiante na sua esperteza, na sua destreza, na sua velocidade, No seu talento, né, guardem essa palavra de novo, talento, Que ele acabou dormindo no ponto. E aí, um ser que tinha muito menos velocidade, muito menos destreza, muito menos talento, Mas, muito mais inteligência, calma, paciência, perseverança, Perseverança, acabou passando ele, deixando ele bem para trás. Tá? Isso é um exemplo de que, às vezes, o talento pessoal, ele pode ajudar você muito pouco. O que realmente vai ajudar você é a sua paciência, é a sua perseverança, é a sua inteligência. Então, muitas vezes, você quer andar muito rápido, você quer pular etapas, você quer passar as lições, né, Enquanto que um colega seu, com muito menos talento, com muito menos habilidade, né, Mas, com mais paciência, com mais perseverança, né, e que usa a cabeça, acaba passando você. Então, isso é pra pensar, o trompete é exatamente isso. Eu tenho visto, no decorrer desses mais de 40 anos, né, tocando o instrumento, Eu vi tanta gente talentosa passando, né, E vi tanta gente que não era tão talentosa, assim, lá atrás, mas depois passando de verdade pra frente, né, E eu posso garantir pra vocês, o que eu tô falando faz todo sentido. Tá? Bom, como eu gosto sempre de dizer, esse vídeo não é pra qualquer um. Esse vídeo é pra você pensar. Tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam aí de deixar o seu joinha. Não se esqueçam de fazer seu comentário. É importante que vocês façam comentário. E o YouTube entende que é importante, né, que esse vídeo significa alguma coisa. Deixe seu like, como eu disse. Se inscrevam aí na área de membros e venham estudar trompete comigo, com os nossos colegas. E, claro, fazer parte da minha comunidade trompetística, que é o trompetiando. Então, é isso, pessoal. Boa sorte, bons estudos. Até o nosso próximo vídeo.